Bom, a gente tá aqui com a Paula já, do Arca de Noé. Seja bem-vinda, Paula. Também introduz seus convidados aí, apresenta eles. Pois é, a Lisandra Morgado, que é a nossa repórter Mirim. E hoje, o Dr. Luiz Claudio Sofal, que é um zoodonto. Pode falar assim ou um... Eu sou médico veterinário, de odontologia veterinária. O senhor é um dentista de animal? É, eu trabalho exclusivamente com odontologia veterinária. Ah, mas o senhor não tem consultório para humano, não, né? Bom, gente, pode conseguir uma paga. Se tivesse uma mudança desse, que eu não vou lá. Exatamente, imagina, sai da boca de um cachorro e depois vai mexer na boca dos outros. Não, mas aí tem que esterilizar, tem materiais específicos. Mas é curioso, eu nunca ouvi falar de um dentista para animal, qualquer tipo de animal. É, realmente, a odontologia veterinária é uma área recente da medicina veterinária, né? A odontologia, relembrando a história, ela teve muita importância até a invenção da máquina a vapor. Porque o cavalo era a única forma de percorrer longas distâncias, né? Por terra. Então, depois que descobriram o trem, o cavalo perdeu um pouco da importância. E aí a odontologia, os chineses, os alemães, estudavam muito a odontologia antigamente. E aí ela perdeu um pouco a importância. E ela foi retomada essa importância nos anos 80, nos Estados Unidos e Europa. E no Brasil, nos anos 90, né? Então, com essa maior importância do PET, né? Do animal de estimação. Então, isso aí obrigou a medicina veterinária a estudar mais isso aí e desenvolveu bastante essa área. Porque realmente muita gente não sabe que existem essas clínicas especializadas em odontologia de animais. E a Paula também preparou um VT sobre esse assunto. Nós vamos assistir agora. E na volta, voltamos comentando o VT. Então, roda aí. Doutor Sofal, primeiro, muito obrigada por receber aqui o Arca de Noé. E acho que todo mundo quer saber se realmente é necessário escovar os dentes dos nossos animais. Tipo, cachorro, gato. Como que é essa escovação? Bom, Paula, eu que agradeço a oportunidade. Realmente, a área de odontologia veterinária é uma área muito recente, né? E a gente precisa realmente desses canais para divulgação. A escovação dentária realmente é a ação mais importante para a prevenção dos problemas orais em cães e gatos. E com que frequência a gente deve escovar os dentes dos nossos animais? Bom, o ideal é que essa escovação seja feita de 48 em 48 horas. Então, seria dia sim, dia não no mínimo. Mas a escovação diária, com certeza, vai ser mais eficiente. E que tipo de produto a gente deve usar? Porque eu acho que o pessoal de casa já vai sair correndo para poder pegar uma pasta de dente, escova de dente que tem em casa mesmo e escovar o dente do seu bichinho. Tem um produto específico, algum tipo de escova? Como que funciona? É, realmente, essa pergunta é bastante importante. Porque muitas vezes o proprietário utiliza a pasta de dente humana e ela não é indicada. Por quê? Porque ela tem sabão para produzir a espuma, né? E ela tem flúor. E o cão não cospe, ele ingere o produto. Então, a gente deve usar a pasta de dente própria para cães, que ela já tem sabores que o animal gosta, sabor de frango, sabor de carne. E ele pode ingeri-la. E muitas vezes ela tem até uma ação enzimática. Então, além da ação física, ela também tem uma ação enzimática. O instinto natural do animal, ele sempre resistia a procedimentos. Já tentei escovar a dente dos meus cachorros em casa e realmente não consigo. Ou quer morder, ou fazer alguma coisa, quer sair. Mas escovar o dente que é bom, nada. Tem alguma forma de facilitar isso para quem está nos assistindo? Deixa eu deixar uma dica para eles. Realmente, Paula, há uma forma de auxiliar o animal a acostumar com a escovação. O ideal é que se comece a fazer isso com o animal e dar um filhote, né? Então, quando ainda tem dente de leite, se a gente já começar a massagear a gengiva dele com os próprios dedos, o animal já começa a ter esse potato com a boca. Depois a gente pode passar por um de uma gase, que vai passar nos dentes e tirar a placa bacteriana. E depois a gente passar por uma escova dentária. E existem alguns problemas bucais que o próprio dono pode detectar no seu animal em casa? Os clientes que vêm aqui na clínica, né, dando queixa de saúde oral dos seus cães, geralmente o que eles observam são... É o mau-álito, esse é o primeiro sinal, né, que o proprietário observa. Visualmente, a gente consegue ver muito facilmente o acúmulo de tártaro, né, aquela placa dura, calcificada, que fica sobre o dente, perto da gengiva. Muitas vezes a gengiva fica avermelhada e tem sangramento, então o proprietário vai escovar o dente do animal, por exemplo, ele nota o sangramento. Isso são os mais comuns. E quando a doença avança, é comum notar, se alorreia, né, que é um animal babano, a gente observa isso. Às vezes é um animal passando a pata, mostrando que está sentindo alguma coisa normal na boca. Animais que param de se alimentar, emagrecimento, são os problemas mais... os sinais mais claros de se notar em casa. Um problema bucal, ele pode comprometer a saúde do animal, o desempenho do animal em si? Pode sim. Como eu disse, né, se o animal diminui o apetite para se alimentar, você já vai notar o emagrecimento, que já tem um complemento de saúde geral. Outro problema grave que acontece na saúde oral é quando as bactérias que se fixam após a gengivite causam a periodontite, que é a infecção do osso ao redor da raiz do dente. Quando ele infecciona, o animal quando mastiga, ele tem uma movimentação dentária ali e essas bactérias, as substâncias que essas bactérias produzem, as toxinas, caem na circulação e muitas vezes vão parar nos rins. Então é muito comum o animal ter uma nefrite, uma insuficiência renal e a boca pode ser a causa. Problemas hepáticos, a cardíacos também é muito comum, né, bactérias pararem lá nas válvulas cardíacas causar endocardite. Então realmente a boca pode sim causar várias alterações na saúde geral do animal. O doutor Sofal é a Cleo, que está aí com a sua dona, a Isabela. E no caso do cachorrinho, da Cleo, procedimento tranquilo, só análise mesmo de dente? Você vai mostrar pra gente como que faz pra ver se está com muito tártaro? Ô Cleo, você está com uma cara de medo, não fica com medo não. Bom, quando o animal chega então pra gente examinar, né, a Isabela trazendo aqui a Cleo, vamos colocar a Cleo em cima da mesa, Isabela. Então a gente faz primeiramente um exame completo do animal, né, a gente faz um check-up geral, que às vezes ele pode ter algum problema que não relacionado com a boca que a gente detecta aqui também. Então a gente também examina as mucosas, né, e por último então a gente vai examinar a boquinha dela. Então a gente, né, examina, tem que curar até os dentes do lado fundo, né, dos dois lados. Ela é uma cadela que já perdeu alguns dentes. As raças pequenas realmente são muito sensíveis à doença periodontal e é muito comum raças pequenas perderem dentes. Qual a idade dela? Ela está com oito, sete anos. Ah, então já tem uma idade, mas não é tão nova mais. Não, não, ela, apesar do tamanho, ela já... Não, é um filhotinho, já é uma senhorinha. E, então, o grande problema, né, o cão é realmente o maior paciente nosso, né, a maior espécie que a gente atende aqui na finca. E o grande problema do cão realmente é a placa dentária, né, que causa a formação do tártaro e vai progredindo para a gengivite, periodotite. Então a periodotite, 85% dos cães acima de 5 anos de idade já tem doença periodontal. Então a forma mais eficiente de se evitar doença periodontal seria uma escovação eficiente em casa, mesmo com essa escovação eficiente, trazê-la no veterinário para fazer essa raspagem profissional, que hoje a gente faz o contra-son, depois faz o polimento com a taça de borracha, pedra-pones e o jato de picarbonato. E esse procedimento deve ser realizado de semestral a anualmente, mas nunca menos que uma vez por ano. Doutor, como nós que somos crianças, nós trocamos de dentes, os animais também trocam. Mas com que idade, mais ou menos? Bom, os animais começam a nascer sua dentição descida, os dentes de leite, né, a partir de 4 semanas de idade. A partir daí nasce toda a dentição de leite e a partir dos 4 meses de idade, então, começam a cair os incisivos e terminam com os molares aos 7 meses de idade. Existem aqueles biscoitinhos que a gente dá para os nossos cachorrinhos para ajudar a limpeza dos dentes. Isso ajuda de verdade? Bom, no mercado hoje existem muitos produtos que a gente considera produtos de mastigação, né, então são esses biscoitinhos, tiras de couro, palitinhos de couro, né, palitinhos de fibra orgânica. Todos eles ajudam sim na remoção da placa, né, vai ter uma raspagem ali e vai realmente remover um pouco da placa. E aí, gostou das dicas do Arca de Noé de hoje para você? Aprendeu a escovar os dentes do seu cachorrinho, do seu gatinho? Então, se você está com medo ainda de escovar em casa, aqui ó, Dr. Sofal, na Zoodonto, vai fazer um trabalho maravilhoso na boca dos seus bichinhos. E a indicação, o Arca de Noé tem sempre a intenção de te indicar o que há de melhor no mundo animal. E a indicação, o Arca de Noé tem sempre a intenção de te indicar o que há de melhor no mundo animal.